Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegamos ao último dia da nossa campanha. Uma trajetória muito bonita, cheia de emoção, em que fomos abraçados pelo povo. Muito obrigado. E amanhã teremos uma grande oportunidade para definir o futuro do nosso Estado pelos próximos quatro anos. Faça uma reflexão. Analise, compare quem fez, quem faz, quem reúne as melhores condições para fazer muito mais. Temos um compromisso afirmado e reafirmado. E mais do que isso, temos resultados numa trajetória honrada, de dedicação à nossa gente, sobretudo com os que mais precisam. Por isso, conto com o seu apoio e o seu voto. É Brandão 40, Valdino 400 e Lula 3. Vamos à luta e vamos à vitória.